Oi, gente! Olá, alunos da sexta etapa! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jusimara Brito e já convido a todos vocês a verificar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Então, hoje a nossa aula é 85 e o nosso conteúdo é Ginástica Geral 2. Muito bem! Então, eu já peço que todo mundo pegue seu caderno, a sua caneta e faça suas anotações da aula de hoje. Vamos lá? Então, nós vamos dar início à nossa aula falando sobre ginástica não competitiva. Vamos ver o que é? Então, a ginástica competitiva é aquela ginástica praticada com a finalidade de garantir a saúde do corpo e manter o aperfeiçoamento das capacidades físicas, mas sem fins competitivos. Observem aí as imagens abaixo. Então, nós temos aí vários tipos de ginástica que vocês irão conhecer na nossa aula de hoje. Bom, antes de falar sobre a ginástica de academia, eu quero apresentar outros tipos de ginástica que talvez vocês não conheçam, mas vocês vão conhecer agora. Então, um tipo de ginástica não competitiva é o contorcionismo. Vocês já ouviram falar? Normalmente, esse tipo de ginástica, ele é encontrado onde? Nos círculos, né? Nós temos ali os contorcionistas fazendo os seus números. Então, isso também é um tipo de ginástica. Para esse tipo de ginástica, a gente pode verificar o quê? Que a pessoa, né? O profissional, ele precisa ter o quê? Uma grande flexibilidade, ou seja, uma amplitude muito grande aí nos seus movimentos. Prosseguindo, vamos para um outro tipo de ginástica, que é a ginástica cerebral, que é aquela que vai mexer aqui com o nosso cérebro, né? E aí, nós podemos contar com inúmeras atividades que a gente pode fazer aí para testar o nosso cérebro, para fazer com que ele trabalhe. Desde as palavras cruzadas, né? Ou para achar palavras num número, num baralhado de letras. Você está treinando aí o seu cérebro, até com atividades de encaixe também. Bom, vamos prosseguir, vamos ver um outro tipo de ginástica. Logo aqui, nós temos a ginástica laboral, que pela imagem dá para a gente perceber que é um tipo de ginástica voltada para onde? Para o ambiente de trabalho. Então, a ginástica laboral, ela é realizada pelas pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho, que é super importante para manter a saúde do funcionário, do servidor. Prosseguindo, outro tipo de ginástica é a ginástica de academia, que são inúmeras que nós iremos ver já já, mais à frente da nossa aula. Prosseguindo, outro tipo de ginástica é a hidroginástica, né? Que está dentro da ginástica de academia, que nem todas as vezes são oferecidas por aquele ambiente, certo? Prosseguindo, nós temos um outro tipo de ginástica que tem um nome diferente, tá? Mas que é bem interessante também, que é a matroginástica. A matroginástica é um tipo de ginástica onde vai envolver vários membros da família, ou seja, a família ali vai estar fazendo ginástica junto. Isso vai fazer o quê? Vai reforçar os laços de amor, de amizade entre as pessoas dessa família. É bem interessante. Bom, prosseguindo, agora sim nós vamos falar sobre os tipos de ginástica de uma forma mais detalhada. E a primeira que eu vou trazendo aqui para vocês é a hidroginástica. Pelo nome, já dá para a gente saber que é um tipo de ginástica praticada onde? No meio aquático. Observem aí a imagem, né? O próprio nome já nos diz isso. E observem mais uma vez a imagem e vejam aí a quantidade de materiais que essas pessoas podem utilizar. E falando em materiais, eu trouxe aqui alguns para vocês aprenderem os nomes. Então nós temos aqui os halteres, tá bom? Alter ou halteres, que são utilizados ali para que o nosso atleta, na verdade, a pessoa que pratica a hidroginástica, ela tenha aí uma dificuldadezinha dentro da água, certo? Prosseguindo, mais uma vez nós temos aí a imagem do halter, que é utilizado nessa aula. Mas nós temos um outro equipamento que é muito utilizado, que a gente conhece pelo nome de macarrão. Vocês já ouviram falar? Mas, ó, vocês sabiam que esse instrumento, ele tem um nome específico? É chamado de aquatubo, tá? Então já gravem aí na cabeça de vocês, não é mais macarrão. A gente vai falar que é um aquatubo, certo? Prosseguindo, nós também temos aqui, ó, um colete, que é tipo uma pranchinha que coloquem em volta aqui do abdômen, né? Para que a pessoa flutue, tá certo? Muito bem. E vamos prosseguir agora falando sobre os benefícios desse tipo de ginástica. Então a gente sabe que todo tipo de atividade, quando a gente se propõe a fazer, né? A gente vai ter um benefício. Da hidroginástica, para aquelas pessoas que fazem hidroginástica, olha quais são os benefícios. A capacidade aeróbica, ela vai ficar 100%, né? A resistência cardiorrespiratória também vai melhorar muito. A resistência relacionada à nossa força muscular também, a flexibilidade. Outro benefício que é bem interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão procurando perder peso, é o gasto calórico, que é bem grande, apesar de ser na água, né? Isso não quer dizer que a atividade é fácil. Ela exige o quê? Esforço do seu praticante. Outras vantagens que nós temos ao praticar hidroginástica. Tem a questão do menor impacto nas articulações. Isso é super interessante, principalmente para aquelas pessoas que têm problemas no joelho. Então é interessante fazer a hidroginástica. Nós temos também o menor esforço nos movimentos, sensação de conforto causado pela água e o efeito massageador. Então quando a gente faz uma atividade dentro da água, ou seja, uma atividade aquática, já tem esse efeito relaxante da água. Quem é que não gosta, né? Como a gente diz, ficar de bubuia. A gente gosta, né? E fazer uma atividade que envolve a água é espetacular. Muito bem. Então essa foi a hidroginástica. Agora eu quero apresentar para vocês outros tipos de ginástica que estão relacionados a esse ambiente que vocês estão vendo aqui no nosso cenário. Vocês sabem que ambiente é esse? Observem aí. Nós temos umas máquinas aqui atrás, né? E aí? Qual é esse ambiente? Gente, acertou quem disse academia. E são essas ginásticas que nós iremos falar agora. Então dentro da academia, desse ambiente que vocês estão vendo, nós temos vários tipos de ginástica. Vamos conhecê-las? Vamos lá? Muito bem. A primeira que nós temos aí é a ginástica aeróbica. Nós temos a ginástica localizada, a ginástica, o jump, o step, o spinning, musculação e pilates. Nossa, professora, tudo isso? Tudo isso! E aí, vocês sabem quais são as características de cada uma delas? Como é que elas se diferenciam uma da outra? Se não, vamos aprender agora. Vem comigo! Bom, a ginástica aeróbica é aquele tipo de ginástica onde nós vamos ter um envolvimento aí de música, né? Ou seja, já vem dar aí o ritmo para a pessoa, tá? É uma atividade intensa, alegre, com movimentos corporais expressivos e bem marcados. E, normalmente, quem procura por esse tipo de ginástica tem o objetivo do quê? Do emagrecimento, certo? Ginástica aeróbica é ótima, é uma aula bem vibrante, bem animada, né? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar de experimentar. Prosseguindo, um outro tipo de ginástica é a ginástica localizada. Observem aqui esta imagem. Pelo movimento, na verdade, pela posição que essa pessoa se encontra, já dá para a gente perceber que ela está trabalhando o quê? Os músculos abdominais, do abitômen, né? Então, a ginástica localizada, ela está relacionada o quê? A um exercício localizado para o grupamento muscular, tá? Eles vão priorizar séries para cada segmento muscular ou articular. E isso vai causar o quê? O fortalecimento desse músculo. E, nesse tipo de ginástica, pode ou não utilizar pesos livres, certo? Vamos prosseguir? Outro tipo de ginástica que nós temos é o jump. Olha, essa ginástica aqui é interessantíssima. Começando aqui pelo equipamento que é utilizado. Observem aqui. Vocês sabem qual é o nome desse equipamento? Vamos lá. Quem vai responder aí? É o mini trampolim. Então, para fazer esse tipo de ginástica, você precisa ter o quê? Um mini trampolim. É aqui que você vai fazer todos os movimentos. E ele vai te dar um certo impulso, tá? Então, o jump, ele é um exercício aeróbico, onde a gente utiliza esse mini trampolim elástico individual. Essa atividade, ela vai causar o quê no seu praticante? Um fortalecimento muscular, a queima de caloria, tá? E é uma atividade interessante, porque ela absorve, por ser uma cama elástica, né? Ou seja, um mini trampolim. Ela observa, ou é absorvem, desculpe, absorve em torno de 87% o impacto nas articulações do joelho, do tornozelo e assim por diante. Então, é uma atividade bem interessante também. Vale a pena experimentar. Prosseguindo, nós temos outro tipo de ginástica que também precisa de um equipamento especial, que é o estepe. Vamos lá? Então, olha só. Nesse tipo de ginástica, observem aqui as pessoas. Nós temos aqui, ó, um equipamento chamado de estepe, né? Que nada mais é que um tegral, digamos assim, né? Uma plataforma, onde esse nosso participante, essa pessoa que se propõe a praticar o estepe, ele vai subir e descer, vai fazer alguns movimentos utilizando esse estepe. Normalmente, é embalado por uma música bem agitada, bem animada, onde o professor e os alunos podem fazer coreografias. Também é muito interessante. Lembrem-se, é necessário tomar cuidado, porque a gente vai mexer muito aí com a questão do joelho, dos pés, né? Outra coisa, para quem tem pouca coordenação, é uma boa atividade, porque trabalha a coordenação, certo? Vamos prosseguir. Outro que nós temos, outro tipo de ginástica, é o spinning, que também tem o seu equipamento. Olha só, observem aqui. O que é o spinning? Ele é um programa de exercícios onde nós temos o quê? Bicicletas fixas. Elas estão fixas aqui no solo, ó. Ou seja, a pessoa pode pedalar, 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 ela não vai sair do lugar. O objetivo é ficar ali mesmo, paradinha, para que a gente possa desenvolver aí o programa de exercícios, que vai desde o mais leve ao mais, o quê? Mais pesado, onde ó, a pessoa vai suar bastante, tá? Então, também é um programa de exercícios que vai ter aí o embalo de algumas músicas, para deixar a atividade mais animada, para as pessoas ficarem mais agitadas e mais participativas também. Bem interessante, tá? Lembrando que são movimentos planejados pelo professor, e quem deseja emagrecer também procura muito essa atividade. Lembrando que as pessoas que têm problema no joelho, têm que avisar o professor, tá? Para que ele tome ali as devidas providências, a ponto de não machucar mais ainda o seu joelho. Prosseguindo, vamos a um outro tipo de ginástica de academia. Essa aqui, eu tenho certeza que vocês conhecem, porque ela é a mais conhecida. É a musculação. Então, observem aqui a imagem. Nós temos duas pessoas que estão, ó, malhando. Normalmente, quem é que procura musculação? As pessoas que querem hipertrofia, que querem que os músculos cresçam. Mas só que, para quem procura o músculo, para que o músculo cresça, professora? Não. As pessoas que desejam emagrecer também podem e devem fazer aí a musculação. Isso tem vários estudos científicos comprovando que a musculação ajuda e muito no processo de emagrecimento. Então, não é uma atividade só para aqueles que desejam hipertrofia. E sim para aqueles que querem emagrecer, para quem quer ter uma saúde aí de ferro. Tá bom? Então, o que acontece na musculação? É um treinamento de força, onde nós temos exercícios variados, né? Para cada agrupamento muscular. Onde a gente pode utilizar o quê? Barras, halteres, pilhas de peso ou peso do nosso próprio corpo. E a musculação, ela pode ser utilizada tanto para fins atléticos, estéticos e também a questão da saúde. Certo? Vale a pena experimentar também a musculação. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai trazer aí mais ânimo para o seu dia a dia. Prosseguindo, vamos falar de um outro que tem crescido bastante nas academias ou até mesmo em clínicas, que é o pilates. Pilates é uma atividade muito interessante que vai o quê? Trabalhar aí a nossa reeducação postural, tá? A questão da respiração. Então, o pilates, ele é um método de controle muscular. Ele foi desenvolvido por Joseph Pilates em 1920. Normalmente, as pessoas achavam que era uma atividade que só se fazia deitado, mas não é, tá? Tem vários tipos de atividades que a pessoa vai fazendo e vai melhorando a sua postura. Isso é importante para o nosso dia a dia. Normalmente, a gente tem muitas posturas incorretas na hora de carregar a nossa mochila, a nossa bolsa ou qualquer outra atividade. Isso vai fazendo com que a gente vai dando uma variada aí na nossa postura. Então, é preciso ter atenção a isso. Pilates é uma atividade interessante que vale a pena experimentar. Nem que seja por uma vez, para você ver o efeito no seu corpo. Certo? Muito bem, gente. Então, esses foram os tipos de ginástica. Mas nós temos mais uma, bem importante também, bem interessante, que vem crescendo também aí no ramo da atividade física, que é a ginástica funcional. A ginástica funcional, ela vai trabalhar gestos específicos de esportes ou do nosso cotidiano, como pular, agachar, rolar, avançar, puxar, empurrar, levantar, girar. Então, vai trabalhar aí todos os gestos específicos do nosso dia a dia. E vai desenvolver muitas qualidades físicas, como força, flexibilidade, velocidade, equilíbrio, agilidade, resistência, dentre outros. É uma outra atividade muito, muito interessante, que vale a pena conferir. Certo, alunos? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que essa aula sirva para que vocês se interessem ainda mais pela ginástica. E procure aquela que mais te agradou para você realizar. Eu sei que nesse período não dá. Mas quando tudo isso passar, vocês já podem aí escolher e aproveitar o benefício de cada uma delas para a sua saúde. Certo? Vamos agora à nossa atividade interativa. Muito bem, turmas, questão 1 é um caça-palavras. Essa atividade está muito fácil. A partir das dicas abaixo, encontre as palavras escondidas nesse emaranhado de letras. Então, olha aí, vê o nosso emaranhado de letras. E aí eu tenho dicas para vocês. Vocês têm que encontrar aí 10 palavras. E essas dicas vão te levar a essas 10 palavras. Então, leia cada uma das dicas. Descubra qual é a palavra e já procure ali naquele emaranhado de letras. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para a nossa correção. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti